DENIS JAVIER, O DESIGNER DOS ARTISTAS Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só vocês, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E isso é Marinha, meu Deus Dênis Xavier Dênis Xavier O designer dos artistas Pros corações apaixonados Estávamos esperando vocês João João Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levanta e quando vem Em frente à porta era você Quase não atendentei Entra um homem abraçar Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei estrelas no céu Fui ver o mar Porque esperando por você Tudo que eu mais queria Era de ponto seu amor O seu amor eu quero E você voltar E você voltar Deixa eu me abraçar Não aguentava mais esperar Você voltar E volta, amor E volta, amor E agora a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu, eu continuo E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim Olhando para mim Olhando para mim Falo bem baixinho e completo Passando a mão no seu cabelo Esqueço Esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo estudorar por toda a vida Eu vou Eu vou, eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe dar um jeito Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Demis Xavier O designer dos artistas Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você Não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que? O que? O que? O que? O que? O que? Bem pior que eu O que? O que? Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu O que? Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia! Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Coragem e prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! Agora é tarde pra você Vim dizer o que sente Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Mas só eu amei intensamente Por isso some daqui Não quero te ver Só me magulou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei E o maior erro E o maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Por isso some daqui Não quero te ver Só me magulou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Denis Xavier O designer dos artistas Calor da paixão A chama O sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão Calor da paixão Calor da paixão Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida Quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço vem me faz delirar No seu jeito de amar tem mel, mel O seu beijo tem mel, mel Seu desejo bem, mel O meu amor é É lógico que é É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre Carícias e declarações de amor Te testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir que vou te ver Vocês pediram, nós voltamos Nossa foto sobre a mesa Eu não Joga no chão Eu vou sair de ver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Quando amar Mas é só sair da cama E me tratas como um simples Escaça o tempo Olha mais Eu te amo mais assim Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a viver Pra tentar Esquecer Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Fui a sua casa E entrei na sala Em sua foto E senti o seu perfume Fui ao seu quarto E em sua cama Eu me dei Deitar Presente Seu cheiro nos ensai E eu só queria Abrir o teu calor Vamos cantar Me desculpe amor Me desculpe amor Vou estar em sua cama Me desculpe amor Vou sonhar acordada Me desculpe amor Vou me sentir assim Tão Tão amada Jorge Paz Fiquei assim Assim sem saber Direito o que fazer Perdi a noção Perdi a noção Era só Era só Vocês e eu Nós dois Nós dois Nós dois Vendo um pro ombro E eu só quis ouvir Respiração E mais E mais Poder sentir Aquela sensação Aí Vamos ver Vamos ver Obrigado.